Hoje eu vou dar algumas dicas o que você pode fazer com a aloe vera. Quanto antes você começar, vai ser muito melhor. Agora o que eu fiz? Eu peguei, coloquei esta folha aqui de aloe vera. Então vem comigo aqui que eu vou te passar algumas dicas que eu acho muito importantes para que você tenha o uso da aloe vera correto. Se você colocou de molho na água, você joga essa água fora. Nossa, o cheiro é muito ruim, é muito ruim. E daí você coloca uma nova água e você deixa por mais um tempo. A água já ficou amarela, se você consegue enxergar, está amarelo bem clarinho. Já vou jogar. O que você faz? Vou pôr bem pertinho para você ver. Ele tem, está vendo esse espinho? Você tira esse espinho. E aqui você corta. Você pode, tem pessoas que cortam todas de uma vez só. Não tem problema você tirar já. Eu vou cortar esse tamanho e eu vou colocar na água o espante. Olha só. Aqui você tira bem lente. E aqui tem uma olhinha. Agora, isso daqui é aquela baba. Olha só. Isso aqui é uma vitamina para o teu rosto, para a tua mão, para o teu cabelo. O que você faz? Você coloca aqui a colher. Nossa, está até duro de segurar. Este é o gel de aloe vera. Este aqui, olha. A pureza. Aqui você faz. Você lava o rosto. Lavou. Pode passar desligente. Passa o que você quiser. Está lavadinho. Lembrando que você deve passar toda essa parte aqui, para que você não fique com o rosto liso e aqui fique enrugado. Aproveita. Passa na mão também. Uma vez você passou isso no rosto e passou na mão, você, se for de manhã, terminado de passar, você passa o seu creme por cima. Não lave o rosto. Passou o loivera a você, passa o teu creme do dia. Passa o teu creme dos olhos. Passa o teu protetor solar. E você sai para a rua. Não tira. Fica com a loivera 12 horas. À noite. Você pegou a loivera, passa no rosto, massageia. Aí você passa o creme da noite. Eu tenho utilizado esse daqui. O Arana. Retinol creme. Eu tenho utilizado porque eu estou vendo o resultado. Ele também ajuda a tirar aquelas marcas de expressão, inclusive manchas. E ele tem também manteiga de karité, que ajuda a ficar com o rosto mais hidratado. E às vezes a gente fica com o rosto meio ressecado. A loivera é maravilhosa. Passou a loivera, massageando do jeito que eu passo. Você pega esse creme. Não vou passar agora. Você passa ele no teu rosto. Massageia ele todinho. O pescoço também. E você vai dormir com essa mistura de a loivera e o Arana. Junto no teu rosto. No dia seguinte. A loivera dormiu no teu rosto. Junto com a Arana. No dia seguinte. Você lava. A loivera e o Arana. Vai estar tratando do teu rosto. Deixando ele muito mais bem. Eu espero que tenha ajudado essas dicas. E eu quero que você escreva aqui embaixo. De que cidade você é. E se você já utilizou a loivera. Nossa famosa babosa. Escreve que eu quero saber. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos num próximo vídeo.